Cavalga, 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 cavalga M-J-T-S-T Cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá o setado Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá o setado Só cavalgando, só cavalgando, só cavalgando Só cavalgando, só cavalgando Sozinho Ao Zé Cara de safada As piranha que é pai Cara de safada As piranha que é pai Botar no barraco Pra me te tacar Ao Zé Para me te tacar Ao Zé Cara de safada As piranha que é Ao Zé Pau, 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 pra mim te tacar Pau, 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 pra mim te tacar Fazer 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 Cavalgar, 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 cavalgar MJSP Cavalgar Cavalcando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar Ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá bucetada Ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá bucetada Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada que essas putadas Sozinho Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada que essas putadas Só cavalgada Toca Valgat, toca Valgat, toca Valgat, aqueça as pizgadas Toca Valgat, cara de safada, as piranha que é pau Toca Valgat, bota no barraco pra mim te tacar Pau 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 pra mim te tacar Cara de safada, as piranha que é pau Pau, 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 pra mim te tacar Pau, 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 pra mim te tacar Fazer Fazer